Esse aqui é o Hub Zigbee T3010M e esse aqui é o T3010L. E hoje eu vou te mostrar a principal diferença entre eles. Meu nome é Giovanni, eu sou produtor aqui da E-Casa e hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre os nossos Hub Zigbee. Pra você que não sabe, um Hub Zigbee é utilizado pra hospedar as informações em dispositivos Zigbee localmente. Esses dispositivos, eles operam de uma maneira diferente dos dispositivos que utilizam o protocolo de conexão Wi-Fi. O protocolo Zigbee é uma escolha paralela ao Wi-Fi. Ele é usado justamente por pessoas que querem ter muitos aparelhos inteligentes e automatizar a sua casa. Isso vai fazer com que o Wi-Fi dessa pessoa não fique lento. Ou seja, se você pretende automatizar a sua casa inteira, esse produto é ideal pra você. Então eu vou te dar um exemplo. Se você não usar nenhum tipo de Hub Zigbee e os seus dispositivos inteligentes forem só Wi-Fi e a sua internet cair, você não vai ter acesso a nenhuma cena no seu aplicativo que você tiver definida. Se você apertar, não vai acontecer porque dispositivos Wi-Fi, eles usam a nuvem pra executar a cena. Então se não tiver Wi-Fi, não tiver internet, ele não acontece. Então eu vou te dar um exemplo. Se você não usar nenhum Hub, você tiver só dispositivos inteligentes que sejam Wi-Fi e a sua internet cair, você não vai ter acesso a nenhuma cena que você tenha definido antes. Por quê? Os dispositivos Wi-Fi, eles utilizam a nuvem pra executar as cenas. Então se o seu dispositivo perder a conexão, ele não vai conseguir acesso à nuvem e a sua cena não vai acontecer. Já em um produto que é Zigbee, as suas cenas elas continuarão normalmente porque todas as informações de cenas que você fez, elas são armazenadas no Hub Zigbee. Então ele acaba atuando como um mini servidor na sua casa. Uma coisa que acontece muito hoje é que as casas inteligentes, elas têm muitos interruptores. Então, por exemplo, uma casa inteligente que tenha 15 interruptores. São 15 dispositivos conectados no seu Wi-Fi e isso fora celulares das pessoas que moram na casa, fora TVs, computadores, notebooks, que usam Wi-Fi pra se conectar no roteador. Isso acaba deixando a sua internet muito lenta. Por isso, se você tem um Hub Zigbee, é só um dispositivo conectado no seu Wi-Fi. Isso vai melhorar muito a sua internet ou, na verdade, isso não vai deixar a sua internet lenta. Agora que você já tem todas essas informações, a gente vai falar um pouquinho sobre as diferenças do nosso Hub Zigbee. Então a gente vai fazer o unboxing agora. Primeiro eu vou fazer o unboxing do que utiliza o Wi-Fi. Aqui vem o manual pra você, se você tiver qualquer dúvida. É só dar uma lindinha nele. O Hub Zigbee, ele vem nesse saquinho aqui pra proteger. E aqui também vem um cabo. Esse cabo aqui, ele é tipo C com V8, tá? Vou fechar aqui a caixa. Agora eu vou tirar ele de cena aqui pra gente dar uma olhada no outro, que é o cabeado. Tirar aqui. Como que é o cabeado? Vou tirar ele aqui, ó. Você pode ver que o design dele, ele é igual. Os dois são iguais. Aqui. Só que com a diferença que ele tem a entrada RJ45 aqui atrás nele. E a entrada tipo C. Também tem um botão de reset aqui pra você conectar ele no aplicativo. Aqui também vem o manual. Vem o cabo RJ45. E também vem o cabo tipo C. Vou guardar aqui. Agora a gente vai pras diferenças. Esse aqui é o cabeado. E esse aqui é o Wi-Fi. O cabeado, ele vai suportar 128 dispositivos dentro dele. Isso já é muita coisa. Se você for ver que uma casa inteligente, ela tem 30, 40 dispositivos inteligentes ali nela. Já o que tem protocolo Wi-Fi, ele vai suportar 64 dispositivos nele. O que também já é bastante coisa. Neles você pode conectar interruptores, iluminações, sensores e outros tipos de dispositivos Zigbee. Agora a gente vai fazer o tutorial do aplicativo. Vou abrir aqui o aplicativo da E-Casa no meu celular. Primeira coisa que eu vou fazer é conectar o meu hub Zigbee no cabo que vem nele. Aqui tem uma entrada tipo C. É só plugar o cabo. Aqui no meu celular, no aplicativo, eu vou apertar aqui no mais. E depois em adicionar dispositivo. Essa aqui é a aba que a gente adiciona qualquer dispositivo inteligente no aplicativo da E-Casa. Aqui no hub Zigbee, atrás, tem um botão escrito reset. É só você segurar aqui o botão de reset e ele vai aparecer aqui na tela do seu dispositivo. É importante também que você deixe o seu Bluetooth ligado, porque ele vai reconhecer mais facilmente. Vou apertar em adicionar aqui. E é só você aguardar, ele vai ir adicionando. Aqui já conectou. Quando eu apertar em concluído, é só esperar e ele já vai abrir a interface do hub Zigbee automaticamente. Essa aqui é a interface. Quando você quiser adicionar algum dispositivo Zigbee aqui, é só você vir aqui em adicionar dispositivo, resetar o seu dispositivo e ele vai aparecer por aqui. Mais uma vantagem é que se você tiver, por exemplo, uma associação de controles, ela não vai parar de funcionar caso a sua internet calha. Então a gente tem uma aqui entre a estante e a estante de livros lá no escritório. E se eu apertar, mesmo que esteja sem Wi-Fi, ela vai acontecer. Então é isso. Esse foi o nosso review dos hub Zigbee que a gente tem por aqui. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha achado as respostas que você estava procurando sobre o hub Zigbee. Se você tiver gostado desse vídeo, eu peço que você deixe a sua curtida aqui embaixo. Deixe um comentário pedindo o próximo review que você quer por aqui. Se você quiser também, você pode compartilhar esse vídeo com uma pessoa que está procurando produtos inteligentes.